A gente não quer mais promessa, só quer alguém pra acreditar Que o que São Paulo tem é pressa, de ver seu povo melhorar Pra São Paulo andar direito, pra ir pra frente sem parar Tem que ter fé e respeito, com a verdade governar Chega dos mesmos, é o que eu vou dizer, São Paulo vai mudar e todo mundo vai ver Chega dos mesmos, é o que eu vou dizer, essa eleição a verdade é que vai vencer O povo está fazendo, está fazendo, isso não vai parar E as casas, quem está fazendo? O povo está fazendo, está fazendo, está fazendo e deve continuar O povo está fazendo, está fazendo, está fazendo e deve continuar Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar Genuíno, genuíno, pra São Paulo governar Genuíno, genuíno, São Paulo quer e assim será São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante Um jeito firme de tratar qualquer problema Um jeito que a gente sabe que é bom, que vale a pena Um jeito que faz, um jeito que garante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é um jeito de mercadante A gente ama São Paulo, a gente vive aqui A gente quer crescer, avançar e progredir Parece que tá bom, mas há muito por fazer Você merece mais, é nossa hora de crescer Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer Meu estado de São Paulo sempre foi a mais de mil A grande locomotiva que dá força pro Brasil Mas essa locomotiva tá andando devagar Perdeu a velocidade e quase perde o seu lugar É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu estado de São Paulo não pode parar É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu estado de São Paulo não pode parar Padilha, Padilha, quem curte, compartilha É o nome pra São Paulo, esperança da família Padilha, Padilha, forte fé, forte filha Quem conhece, curte, quem curte, compartilha O sol nem bem nasceu e João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Está na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória